Olá, de volta ao DevJuris, hoje eu queria te apresentar o Tutijur, acabou de sair o Tutijur, foi um site que eu criei para ajudar as pessoas a se relacionarem com modelos de inteligência artificial especificamente para produzir conteúdo, obter auxílio no direito. Então o Tutijur está aqui, tutijur.com.br, conheça a sua nova estagiária, usei essa expressão aqui para evocar inteligência artificial, dizendo que ela está sempre disponível para gerar rapidamente qualquer tipo de conteúdo jurídico, com resultados rápidos para a sua revisão. Nunca você vai usar nenhum modelo de inteligência artificial, copiar e colar direto na sua petição, no seu plano de aula, você não vai poder usar os resultados diretamente sem fazer a revisão, sem fazer, muitas vezes você vai usar o modelo de inteligência artificial depois, no fim do seu processo de trabalho, para ele fazer uma organização melhor das suas ideias, para ele fazer uma classificação, para ele eliminar erros ortográficos, ou dar uma roupagem mais jurídica àquele seu texto, enfim. A inteligência artificial não vai te substituir, mas ela vai aumentar a sua produtividade. Por isso que eu digo aqui, ganhe produtividade integrando a inteligência artificial e os seus processos de trabalho. Muita gente já está fazendo isso e quem demorar vai ficar para trás. E aqui é de graça, 10 mil palavras, você tem direito a 10 mil palavras gratuitamente, sem compromisso algum. Então como é que funciona? Seleciona um template, preenche o formulário e obtém o seu conteúdo. Tem diversos templates, templates para peças processuais, magistério, para textos jurídicos em geral. Na verdade, por enquanto, nesse vídeo aqui você está vendo poucos templates, tem uns 15, mas quando você começar a usar, certamente vários outros templates, porque eu estou criando templates aí periodicamente. Na verdade, olha só, deixa eu mostrar para você uma coisa, aqui na FAQ, perguntas frequentes. Vamos lá. Qual a vantagem de usar o Tutijur se eu posso ir direto ao chat, repetir ou algum similar? Eu estou dizendo o seguinte, se você pode gerar prompts de comando adequados aos seus objetivos, se você não se importa em salvar esses prompts em algum arquivo de texto para depois poder reutilizá-los, e se você não se importa em salvar os próprios resultados para não ter que gerá-los de novo quando precisar, o Tutijur não te traz vantagem alguma. Porque o Tutijur não produz conteúdo. Olha aqui, o Tutijur sozinho produz algum conteúdo? Não. O Tutijur é apenas uma interface, uma camada entre o usuário e um modelo de inteligência artificial, como o GPT-3,5 Turbo da OpenAI, que é o que está sendo usado nesse vídeo aqui. Todos os conteúdos são gerados pelo modelo de inteligência artificial. O Tutijur não gera nada, ele é apenas essa camada, ele conversa com esse modelo da OpenAI para você. Você pode fazer isso diretamente, sem intermediários, no chat e PT. Não tem nenhum problema. Desde que você construa prompts adequados. Quer dizer, o segredo do Tutijur são os prompts que estão embutidos, quer dizer, os comandos que ele passa. Certo? Posso confiar 100% no resultado gerado com o Tutijur? Não. Nunca confie 100% nos textos gerados pelos modelos de inteligência artificial. Não é porque você está usando o Tutijur, mesmo usando o chat e PT ou qualquer outra interface para você se relacionar e interagir com o modelo de inteligência artificial, não é para confiar 100% nos textos que eles geram. Eles são bons em formatação, sumarização, classificação, organização de ideias, entre outras tarefas, mas não são infalíveis. E muitas vezes alucinam, quer dizer, eles viajam. Eles trazem informações que eles inventam, muitas vezes. E se algum resultado, quando tiver indicação específica do dispositivo de lei ou jurisprudência, sempre vá pesquisar para ver se a indicação está correta. Porque muitas vezes ele muda o número da lei, ele cita um artigo, indica um número, mas o número é outro. Então fica ligado nisso. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que uma interface para você conversar com o modelo de inteligência artificial, como tantas outras que tem. A única diferença é que você pode salvar resultados, que você tem prompts que eu tenho aperfeiçoado, e vou continuar fazendo isso, quer dizer, vai ter sempre prompts melhores aqui, que estão embutidos, né? E você tem facilidade do formulário, que você vai lá, preenche um formulário e obtém o teu resultado, sem precisar ficar pensando o que você vai pedir ao modelo de inteligência artificial. Fora isso, você consegue também salvar o seu resultado. Eu vou te mostrar como é que funciona o Tutijur, tá? Então fica ligado, porque agora eu vou mostrar para você, já logado, como é que o Tutijur funciona. Beleza, já estou logado aqui e vou te mostrar como é que funciona o Tutijur. Antes de mais nada, fica ciente, o Tutijur não produz conteúdo jurídico algum. Quem produz conteúdo é o modelo de inteligência artificial. O Tutijur apenas facilita a tua vida, permitindo que você use prompts pré-estabelecidos, que são comandos que você dá ao modelo, a partir de formulários que o Tutijur te oferece, e você também pode salvar os seus resultados, certo? Então o Tutijur não produz conteúdo algum, ele é apenas uma ponte entre você e o modelo de inteligência artificial. Então você vai selecionar um template, preencher o formulário e obter o seu conteúdo. Vamos imaginar que eu queira produzir uma aula sobre desapropriação. Então eu vou aqui nos templates do magistério, e aqui eu posso conceituar institutos jurídicos, posso gerar questões de múltipla escolha e posso montar um plano de aula e também desenvolver um tópico desse plano de aula. Com certeza você vai ver outros templates aqui, porque eu vou criar outros por enquanto, enquanto eu estou gravando esse vídeo, são esses que nós temos. Então vamos fazer, por exemplo, uma conceituação. Vamos começar com uma conceituação. Aqui tem o número de palavras que eu já usei e a minha cota total de 10 mil palavras. Então vamos obter um conceito de desapropriação. Desapropriação. O contexto é opcional, eu posso definir esse contexto do tipo, ah, é uma aula para alunos de graduação. Então vamos lá, aula para alunos de graduação. Nível de liberdade do modelo aqui, cuidado, a ideal é que você mantenha como média ou baixa, não dá muita liberdade para ele, porque o modelo costuma alucinar. Se você botar liberdade alta, pode ser que ele invente artigo de lei, invente até número de lei, enfim. Procura trabalhar com nível de liberdade baixo, ou se você conhece bem a questão, a matéria, você vai depois conferir, claro, você pode até botar um nível de liberdade um pouco maior. Mas começa com a média ou a baixa e depois você vai avançando. Então duas mil palavras não é necessário, vamos botar mil, ele nem vai chegar a tanto. E vamos gerar aqui, tá? Número de resultados um, eu poderia pedir, vamos pedir dois, dois resultados logo. Um nível de liberdade média, comprimento máximo dos resultados, mil palavras. Vamos lá, gerar. Então clique em gerar, normalmente ele leva uns 10, 20, no máximo 30 segundos para gerar o documento todo. No chat GPT, se você usa, você vai ver que ele vai gerando, ele vai colocando as palavras em tempo real. Aqui não, aqui a gente está usando o API e ela só responde com todos os resultados. Ou seja, com todas as palavras, melhor dizendo. Como aqui aconteceu, ó, recebi dois resultados. Desapropriação, instituto previsto na constituição, na legislação, que consiste na transferência compulsória da propriedade de um imóvel, um imóvel a ser imovente, proprietário para o poder público. Parece que está bem certinho o conceito. Justo indenização, valor de mercado. Aqui é um outro conceito. Enfim, você pode gerar quantos resultados você quiser. Eu posso clicar de novo aqui, ó. Deixa eu clicar de novo e botar nível de liberdade alta. Aí eu vou gerar um só. Ele não vai apagar isso aqui não, tá? Ele vai gerando aqui embaixo com esse divisor, essa separação aqui, ó. Vou clicar de gerar. Vamos esperar. Pronto. Gerou mais um resultado aqui. Então eu tenho três resultados. Eu posso trabalhar com esses resultados e pedir um resumo. Vou pedir, ou eu mesmo realizo um resumo. Pego as principais frases e características de cada um. Então eu escolho um. Um deles, não tem problema. Aí eu vou salvar aqui, ó. Vou botar assim. Desapropriação. Dois pontos. Conceito. Salvei. Vem aqui meus documentos, ó. Todos os documentos. Está aqui. O meu documento salvo. E se eu quiser ver, eu editá-lo. Eu posso editá-lo, por exemplo. Posso marcar aqui em negrito. Alguma parte, né? Posso dar um espaço aqui. Um parágrafo, enfim. E salvo. Sem problema nenhum. Ele fica salvo. Quer dizer, eu posso editá-lo. Posso tirar aqui esse separador. Fazer uma coisa só. Claro que aqui ele está redundante, né? Mas eu posso fazer isso. Salvar. E pronto. Eu tenho aqui o meu conceito. Certo? Muito bem. Vamos usar esse conceito aqui para fazer questões de múltipla escolha. Vou copiar aqui. Vou voltar para os templates. Magistério. E agora eu vou para o gerador de questões de múltipla escolha. Então eu venho aqui. Cliquei. Crie questões de múltipla escolha sobre algum texto oferecido a um modelo de inteligência artificial. Até três questões serão geradas por vez. Então eu venho aqui. Coloco o texto base. E vou clicar em gerar. O nível de liberdade eu vou manter em média, que é o padrão. Um resultado para ver três questões. E vou clicar em gerar. Provavelmente ele vai fazer questões talvez um pouco redundantes, porque o texto está redundante. A gente copiou três conceitos juntos. Mas não tem problema. O que a gente quer é fazer o teste aqui do resultado gerado. Vamos ver. Chegou. Eu dei uma acelerada no vídeo. E está aqui. Qual a finalidade da desapropriação? Transferir a propriedade de um bem particular para o Estado sem indenização? Não é. Realizar obras e serviços públicos sem respeito aos direitos dos proprietários? Também não é. Garantir o interesse coletivo em detrimento do interesse individual mediante justa indenização? Sim. Permitir que entidades privadas adquiram bens particulares sem autorização legal? Não. Então está aqui o gabarito com justificativa. Alternativa C. E indicando aqui a justificativa. E tem outras questões aqui também. Não vamos parar para ler, porque a ideia é mostrar como funciona. Então aqui eu vou salvar. Posso gerar mais também, né? Posso. Vou clicar em gerar mais três. Vamos lá. Pronto. Demos uma acelerada. A gente tem mais três questões aqui. Qual é a finalidade? Em que situação pode ser motivada por interesse social? E o gabarito com a justificativa. A única diferença aqui é que o modelo às vezes oscila da maneira como ele oferece a resposta. Aqui, abaixo de cada questão, ele trouxe o gabarito com a justificativa. Já aqui, ele fez as três questões e depois ele veio com o gabarito indicando a questão e a resposta correta com a correspondente justificativa. Não tem problema nenhum, né? A gente vem aqui e salva. Então vamos lá. Desapropriação. Questões. Então, está salvo com sucesso. Vamos ver meus documentos. Está aí. Questões de desapropriação e o conceito. Agora, para a gente fazer um último teste, para essa apresentação inicial do Tutijur, vamos desenvolver um plano de aula sobre desapropriação. Defina o tema A. Monte um plano de aula sobre algum tema jurídico. Vamos lá de novo. Desapropriação já está até aqui. Eu já fiz esse teste. Informações adicionais. Seria a aula com uma área de duração para alunos da graduação em Direito administrada por professor da disciplina Direito Administrativo. Então, desapropriação. As informações adicionais para o modelo. Aqui é uma aula com uma área de duração para alunos da graduação em Direito administrada por professor da disciplina Direito Administrativo. Bota assim, né? Não serão usados os slides. Então, vamos lá. Vamos clicar. Vamos pegar um resultado. Nível de liberdade média. Padrão. E vamos lá. Gerar. Pronto. Levou um tempinho. E ele montou aqui o plano de aula. Tema de desapropriação. Objetivos. Compreender o conceito e os fundamentos da desapropriação. Identificar as modalidades previstas na legislação. Analisar as hipóteses de desapropriação por interesse público. Conhecer as garantias e indenizações previstas para os proprietários afetados pela desapropriação. Metodologia. A aula expositiva dialogada. Com participação ativa dos alunos. Análise de casos concretos. Debate sobre as implicações da desapropriação para o exercício da propriedade e para a sociedade como um todo. Aí vem o conteúdo programático, conceito e fundamentos, modalidades de desapropriação previstas na legislação, hipóteses da desapropriação por interesse público, garantir as indenizações aos proprietários. Recursos, livros e artigos sobre o tema, código civil e constituição, casos concretos para análise e avaliação, tempo de duração uma hora, observações, como a gente disse, não serão utilizados slides, a aula será ministrada por professor da disciplina de Direito Administrativo e os alunos são de graduação em Direito. Então, está aí. Um plano de aula sobre desapropriação. E aí você vai dizer, mas eu queria que ele desenvolvesse o conteúdo programático. Não tem problema. Você pega aqui esse conteúdo programático. Você pode vir aqui nas informações adicionais e dizer para ele desenvolver esse conteúdo programático. Ou você vem aqui nos tempos. Vamos salvar primeiro aqui. Desapropriação. Dois pontos. Plano de aula. Salvei. Aí vem aqui no template. E você vai aqui. Tópico de aula. Desenvolva um tópico do seu plano de aula. Indique o tópico para desenvolver. Vamos botar assim. Conceito, fundamentos da desapropriação. Tema da aula. Desapropriação. Outros tópicos. Indique outros tópicos que serão adicionados para que o modelo evite repetições. Vamos botar os outros aqui. Dois, três e quatro. A gente botou o primeiro que ele vai desenvolver. Informações adicionais. A gente pode manter aqui. Uma hora de aula. Público. Alunos de graduação. E vamos lá. Vamos gerar. Está aí. Levou mais um tempinho. E aqui é interessante. Ele, na verdade, o que ele fez? Ele desenvolveu todos os tópicos. Para uma aula completa sobre o tema da desapropriação, é importante que o professor aborde os seguintes pontos. Conceitos e fundamentos. Definição. Fundamentos constitucionais da desapropriação. Diferença entre desapropriação e requisição administrativa. E competência para desapropriar. Depois ele veio aqui, nos outros tópicos. Modalidade de desapropriação. Hipóteses de desapropriação por interesse público. E quatro. Garantias e indenizações previstas para os proprietários. Direito à indenização. Cálculo. Prazo para pagamento. Possibilidade de contestação. É importante que o professor utilize exemplos práticos para ilustrar cada um dos tópicos. Enfim. A aula com uma hora de duração voltada para alunos de graduação. Proporcionando conhecimento completo sobre desapropriação. Modalidades e hipóteses de interesse público. E garantias. E indenizações previstas para os proprietários afetados. Me parece que seria uma aula bem completa. Eu não sou especialista no tema desapropriação. Mas eu ficaria feliz de, na graduação, ter recebido uma aula sobre desapropriação. Dessa maneira, com essa organização. Que eu com certeza não recebi. Então está aí o exemplo. Vou salvar também. E vou botar desapropriação. Desenvolvimento da aula. Salvei. E venho aqui. Meus documentos todos. Está tudo aqui. Está o conceito de desapropriação. As questões que eu gerei. O plano de aula. E o desenvolvimento da aula. Que são o desenvolvimento daqueles tópicos. Se ele tivesse desenvolvido só o primeiro, eu faria de novo. Até que ele desenvolvesse todos os tópicos. Os quatro tópicos do conteúdo programático da aula. Certo? Então está aí. O seu painel aqui. Aumentou já o número de palavras que você usou. O total de documentos que você tem. E aqui o número de palavras por dia. Que você usou. Esse é o Tutijur. Espero que você tenha curtido. Eu estou chamando aqui da sua nova estagiária. Fazendo uma alusão à inteligência artificial aqui no fim. E é bem simples de usar. Agora, você não precisa do Tutijur. Você pode ir direto ao Chat Chiptir. Qual é a vantagem do Tutijur? A vantagem são esses templates. E a possibilidade de salvar os resultados. Para você se organizar. Então, você pode, por exemplo, chegar lá no Chat Chiptir. E dizer para ele. Com base no texto abaixo. Crie questões. Isso aqui não é o prompt não. O prompt é o segredo do negócio. Está por trás aqui. Mas você pode usar isso aqui também. Crie questões sobre o texto abaixo. Três questões por vez. E aí você define os parâmetros. Nível de liberdade. Número de resultados que você quer. O cumprimento máximo dos resultados. E pede para ele gerar lá. Não sei se o resultado vai ser bom. Mas se você trabalhar os seus prompts. Você não precisa do Tutijur. Aí você copia e cola em algum arquivo de texto seu. Na sua máquina. E salva. O Tutijur é apenas um facilitador aqui. Ele não gera nada. Ele apenas conversa. Vamos dizer. Você dá uma procuração para ele conversar com o modelo de inteligência artificial por você. Então, como ele já está acostumado. Acertumado. Eu já estou usando bastante. Eu já estou criando alguns prompts. E vou estar sempre melhorando esses prompts. Para que você tenha aí sempre a mão. O Tutijur. Ele não vai fazer o trabalho por você. Ele só vai te ajudar. Você vê que aquele plano de aula. O conceito. Tudo isso você vai ter que reavaliar. Você vai ter que validar antes de usar. Mas é um grande ponto de partida. Fazer questões de múltipla escolha. Você pode gerar 15. E 20 questões. Extrair as 5 melhores. E usar as 5 melhores para os seus alunos, por exemplo. Isso vale para todos os outros templates. E eu vou fazendo mais vídeos daqui para frente. Espero que você tenha curtido o Tutijur. É isso. Tchau.